Olá, pitucas! Pitucas tá de volta aí hoje pra falar de um vídeo de faça você mesmo, que eu tenho certeza que muitas, muitas pitucas vão amar, adorar e vão dar curte. Eu vou ensinar a fazer esse cordão aqui que eu estou usando, olha que lindo! E eu tinha visto um cordão desse bem parecido na internet, só que era feito de biscuit e tava um pouquinho caro e tinha frete, enfim. Ia demorar muito pra chegar e eu sou super ansiosa, tipo, eu quero as coisas pra já. E eu tava louca por um cordão assim, eu vou usar muito esse cordão. Foi muito baratinho, tá? Eu já tinha em casa. Esse aqui é com cola quente, cola quente mesmo, aquela que você usa pra fazer artesanato que você tem em casa. Então, eu fiz com ele, mas eu não fiz só esse aqui não. Eu fiz mais dois cordões, eu fiz um total de três cordões com cola quente. Todos eles são de coração, que eu sou apaixonada por coração, caveiras, estrelas, morcegos, enfim, vocês já entenderam. Então agora eu vou mostrar pra vocês os outros cordões que eu fiz. Eu fiz esse aqui vermelhinho, que eu queria ver como é que ficava o vermelho. E eu usei aqueles adesivos de caveira, ó. É meio infantil, mas eu achei muito fofo. E dependendo da roupa que você tiver, também fica muito, muito fofo. Eu usei taxinhas e um cordãozinho que eu tenho em casa. O outro que eu fiz também é de caveira e eu tô apaixonada. Olha só que lindo. Ele é preto com a caveirinha branca. E era de um anel que eu tinha em casa que caiu e eu guardei. Então, assim, tudo, tudo aqui foi coisas que eu já tinha em casa. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer também o seu. Então agora eu vou explicar todo o passo a passo, um por um, pra vocês curtirem, aproveitarem e já ir pro próximo show, próximo evento de rock, usando o seu cordão lindo, lindo e deixando todo mundo com muita inveja, porque afinal, ele é muito lindo. Olha esse daqui, tô super apaixonada. Então vamos lá. O material é bem facinho. Você vai precisar de cola quente, uma pistola pra poder utilizar essa cola, adesivos, taxinhas, prendedores, o que você tiver em casa de sucata e que você queira enfeitar o seu cordão. Você também vai precisar de uma tesoura, um papel, pode ser pedaço de rascunho, pode ser listrado, pode ser o que você tiver, que é só mesmo pra fazer o formato do coração. Esmaltes, velho, novo, aí é com você. E também algumas pedrinhas que você tenha perdido de cordão, essas coisas. Eu, no caso, tenho esses botãozinhos lindos de caveira, que eu comprei um saco e eu utilizo muito pra fazer os vídeos de Faça Você Mesmo. Agora a gente vai desenhar um coração. Eu, no caso, como sou meia desgovernada, desenhei um coração grande e depois fiz um pequenininho por dentro pra não ficar um coração enorme pendurado no meu pescoço. Então faça mais ou menos o tamanho que fique legal no seu pescoço, tá? Então eu coloquei o coração, marquei bem. Aí, como eu disse antes, eu desenhei dois corações. Então agora eu vou recortar o menor, que é o que vai ficar bem legal do tamanho do meu pescoço. Ele não ficou muito pequenininho, nem grandão. Vai ficar do tamanho certinho. Então agora vamos recortar com a tesoura, sem medo. Vamos lá. Após o recorte, é a hora que a gente vai colocar o coração debaixo de um vidro. Se você não tiver um pedacinho de vidro, serve um prato de vidro transparente também, tá? Que dê pra você ver o coração. Porque a gente vai utilizar esse molde pra poder passar cola quente e ficar bem legal. Agora eu vou ensinar a fazer o primeiro cordão. É bem facinho, muito fácil. Mas eu vou escrever todo o passo a passo pra vocês agora. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser contornar esse coração com a cola quente. Então pode deixar esquentar um pouquinho antes de você começar, pra te dar maior segurança. Você vai fazer isso pelo menos umas duas ou três vezes esse contorno. Pode ser por cima, pode ser do lado. Pra engrossar o cordão. E ele ficar bem mais bonito. Não ficar uma coisinha muito fininha e quase não aparecer. Então aí eu contornei com bastante cola quente. Porque a minha pistola é daquelas pequenininhas. Mas se você tiver a grandona, aí fica bem mais fácil. Depois disso vamos fazer uma linha no meio. E vamos começar a puxar linhas para o lado. Como se fosse uma tela. Nada de cobrir ele todo não. Tem que deixar esse espaço entre essas linhas pra ele ficar no estilo que a gente quer bem mais bonitinho. Então após isso, quando o coração já estiver sequinho, você vai tirar ele do vidro. Vai pegar uma tesoura e vai tirar o excesso de cola. Que em alguns momentos fica uma gotinha, uma linhazinha. E aí você vai acertando. E deixando ele o mais bonitinho possível. Pra gente poder ir pro próximo passo. O próximo passo é pintar com esmalte. Você pode usar o esmalte que você tiver em casa. Pode ser velho, pode ser novo. Eu no caso usei os velhos, mas acabou que não deu. Então eu abri um novo que já tinha aqui. Porque eu uso muito esmalte preto. E comecei a pintar. Dá um pouquinho de trabalhinho. Mas em 5 ou 6 minutos já tá tudo pintadinho. Aí depois que secar, você vai pegar lá o que você quer colocar no meio do cordão. Eu usei essa caveira que era de um anel. Vai passar cola quente. Normal. Vai passar bastante cola quente na caveirinha pra segurar. Passa bastante mesmo. Nada de economia não. A cola quente é bem baratinha. E aí a gente coloca pressionando. E rapidinho tá pronto. Colou. Só isso. Eu fiz com cordão, mas você pode fazer com o que você tiver em casa. Pode ser botão. Pode ser taxinha. E você fica à vontade. Eu, como disse antes, eu fiz com o que eu tinha. E aí eu fiz mais um. E no final vocês vão saber porque eu fiz dois desse coraçãozinho. Então, tá aí. Prontinho. Bonitinho. E agora vamos pro segundo cordão. Esse também é bem fácil. Praticamente a mesma coisa do primeiro. Você vai contornar com a cola quente. E vai preencher. O legal desse cordão é que você não precisa preencher muito detalhadamente. Pode deixar alguns espaçosinhos, buraquinhos. Porque é que vai dar um efeito bem legal, bem radical no seu cordão. Então não precisa ficar certinho. Só tenta manter o nível e não deixar muito desnivelado. Mas se ficar um pouquinho desnivelado em algumas partes também faz um efeito bem legal. Aí você vai pintar também com esmalte. Eu, no caso, usei o esmalte vermelho que eu tinha aqui da Nath. Que eu queria dar um efeito mais romântico pra ver como é que ficaria um vermelho. Porque vocês sabem que eu sou apaixonada por preto, né? Mas o vermelho também é uma cor que eu gosto bastante. Então eu resolvi arriscar. Então eu passei bastante esmalte. E deixei secar normalmente, como eu fiz no outro. Aí vai demorar um pouquinho que vocês vão ver como é bem fácil. Eu deixei aí mostrando pra vocês realmente perceberem que eu usei esmalte. Que eu não usei nenhum truque. Que qualquer pessoa pode fazer em casa. Porque é muito simples. Então passe esmalte bastante mesmo até cobrir tudo. Até você não ver mais nada transparentezinho, tá? Preste atenção nesse detalhe pra que fique bem legal. O único lugar que pode ficar assim falhado é onde não tem cola. Que aí você não vai pintar o que não tem pra pintar, né? Então depois que você acertou tudo, viu? Que tá tudo pintadinho, o mesmo esquema. Deixa secar. Agora a gente vai colocar as tachinhas. Então eu passei um pouquinho de cola quente dentro da tachinha pra segurar melhor. E não corre o risco dela cair. Então ela vai ficar ali direitinho. Depois a gente pega aquelas partes de trás e aperta. Pra não machucar a nossa pele. Não arranhar, tá? E ficar bem uniformezinho. Sem nenhum risco assim de tá machucando o mesmo. Aí você coloca. Eu coloquei um em cada ponta do coração. E depois que eu coloquei as tachinhas, eu peguei aquele adesivo que eu mostrei lá no começo. Que a minha amiga me deu a parte da teirinha. E resolvi usar no meu cordão pra deixar ela mais pertinho de mim. Então eu peguei. Fiz o mesmo procedimento. Apertei as tachinhas. Tem que apertar muito bem. Então como eu fiz dois cordões, eu apertei dos dois já. Deixei tudo apertadinho. E comecei a montar. Agora vamos pro terceiro cordão. Esse é um pouquinho mais complicado. Mas continuou sendo super fácil. Só ter um pouquinho de paciência. Vamos seguir a mesma rotina do segundo. Vamos preencher todo esse coração. Então contorna. E depois preenche todo o coração cola quente mesmo. Pode abusar. E pode deixar alguns espaçõezinhos. Pra entrar os pregos, tá? Não precisa fazer todo certinho. Mesma coisa do segundo. Aí depois que você fizer isso. Preencheu tudo direitinho. Ficou bem, bem espacinho e tal. Direitinho. Vamos pegar e vamos pintar com esmalte preto também. Aquele que você tem em casa. Que a gente fez lá no primeiro cordão. Muito facinho. Vamos pintar bem. E como ele vai ter alguns espaços. Vai ficar um pouquinho difícil de você pintar. Mas dá umas batidinhas que o esmalte se espalha. E fica bem legal. Então depois que secou. É a hora de começar a colar. Então eu vou colocar primeiro essa caveirinha no meio. Pra ficar bem bonitinho. Porque vocês sabem que eu sou apaixonada por caveira. Tudo meu parece que tem que ter caveira no meio. Então vamos lá. Coloquei a caveirinha direitinho. Peguei. Vou ter tachinhas também que eu já tinha em casa. Mesmo efeito. Preenchi no meio da tachinha. Coloquei lá. Prendi. E aperta a parte de trás. Pra você não se machucar. Mas pode deixar isso mais pro final. Então eu fiz o mesmo procedimento. Coloquei um em cada canto. Como tá aí. Só assim já ficou bem legal. Já ficou bem instável. E uma coisa bem que eu usaria. Mas eu queria muito por os preguinhos. Então eu peguei esses preguinhos. Que são de aço inoxidável. E encaixei eles. Por de trás. Eles vão ficar encaixados. Presos pela parte de trás. Então depois que eu encaixei. Nos lugares que eu queria direitinho. Pode ver que eu não passei cola quente. No começo. Pode ser que por causa de você. Tentar encaixar. Descasque alguma coisa com esmalte. Mas aí você conserta no final. E vocês vão ver que eu vou fazer isso. Depois que eu encaixei. Eu venho com a cola quente. E preencho toda a parte de trás. Para também não machucar. Não ter risco de ferida. Algum tipo de alergia. Então na parte de trás. Eu nem passei o esmalte preto. Justamente para não dar alergia. Nem nada. Nenhuma reação. Tá? Mas se você quiser. Você pode colocar esmalte preto. Na parte de trás. Vamos retocar. Deixar bem legal o cordão. Bem bonito a aparência. Então. Toma muito cuidado. Para você não pegar no preguinho. E tal. É bem fácil. Mas. Acidentes acontecem. Então toma um pouquinho de cuidado. Para que isso não ocorra. Preenche bem. Tá? Pode ter toda a paciência do mundo. E depois é só deixar secar. Que ele vai ficar lindinho demais. E tá pronto. Agora vamos colocar o cordão. Você também pode usar cadaço. Você também pode usar sobra de algum cordão. Que tem por aí. Que você perdeu o pingente. E tá jogado de lado. Então. Tá pronto. Então. Gostou do vídeo? Dei curtir. Bem facinho. É muito fácil de você fazer um coração desse aqui em casa. E os outros também. Todos eles são bem facinhos. Super baratinhos. Com coisas que eu já tinha. Não vou falar mais uma vez. Então eu tenho certeza que você em casa tem alguma coisa que você gosta muito. De algum cordão que quebrou. Que você queria utilizar. Tá aí uma ideia bem legal pra você tá reaproveitando. Os pregos também. Você consegue em qualquer loja de material de construção. Você consegue os preguinhos pra fazer um parecido com esse. E as tochinhas. Você pode utilizar de uma bolsa que caiu. De um cinto que tá velho. Então é super fácil de fazer esse cordão. Se você caiu aqui no canal. Primeira vez. E gostou do conteúdo. Inscreva-se aqui. E receba tudo. Se você quer ver mais vídeos sobre. Faça você mesmo. Bem rock'n'roll. Bem alternativo. Entra aqui na página inicial do meu canal. Clica aqui embaixo no meu canal. E você vai ver várias tirinhas separadas por categorias. Então tem faça você mesmo de roupa. De bijuteria. De decoração. E tem também vídeos sobre cabelo. Maquiagem. Enfim. Meu canal é bem... Bem... Bem eu. Então é isso. Não esqueça de curtir. Tá gente? Deu curtir pra que vocês estão gostando dos vídeos. Mas não vai não. Pera aí. Pera aí que eu tenho uma coisa muito, muito legal pra falar pra vocês. Eu fiz dois cordões extras. Olha aqui. E eu vou sortear lá no meu Instagram. Isso mesmo. Vou sortear lá no Instagram. Vou sortear no meu Instagram. Na sexta agora. Mas já tá rolando, tá? Então você assiste esse vídeo aqui. Colhe no Instagram que já vai tá rolando sim o sorteio. E pra isso é muito fácil. É só seguir a roupa roqueira e vaidosa. Achar a imagem lá escrita sorteio. Marca suas duas amigas e pronto. Boa sorte. Então, até a próxima. Tchau.